Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Fabrício da Ciclos e com essa bagunça toda que hoje nós vamos falar dessa ferramenta aqui. Você já deve saber qual é, né? Essa daqui é a válvula ZL. Eu vou mostrar para vocês umas aplicações diferenciadas que essa ferramenta pode ter na sua vida. Olha só. Vamos fechar aqui primeiramente para você ver que esse caps aqui ajuda a não perder a ponteira. E você deve estar se perguntando por que essas mangueiras, esse manômetro, por que que tem o Nilog da K11 aqui, né? Quero te mostrar algumas coisas que a válvula ZL tem me ajudado dos meus serviços aqui durante o dia, tá? Vamos lá. Vocês estão vendo aqui ó, por exemplo, que essa rosca aqui é uma rosca 516. É uma rosca para máquinas com fluido R410 ou o R32 que também tem a rosca 516, beleza? Tá. Então você vai conectar ela na máquina e o pessoal utiliza muito essa outra parte aqui para fazer a colocação do vacuômetro, do vacuômetro digital. Fazendo a colocação do vacuômetro digital, que são roscas de um quarto, né? Você vai conseguir fazer a medição do teu processo de vácuo. Na verdade, a válvula ZL, no passado, quando eu conheci, ela foi desenvolvida para isso. O legal é que quando faz o vácuo, o importante é que o vacuômetro fique para cima. Por quê? Porque quando a sua bomba faz a sucção, o óleo que vem junto, possível óleo, possível sujeira, possível contaminação, se o vacuômetro fica para cima, existe uma menor probabilidade de sujar a sonda. Então, quando você coloca, geralmente, a válvula da máquina fica assim, nessa posição, às vezes assim, como o caso das máquinas da Daikin, fica reto. Então, é bacana você usar o vacuômetro para cima. Beleza. Aí você, né, faz essa abertura aqui, ó, abre. Abre ele todo, fecha. Pode fechar para o outro lado, porque eu estou abrindo, tá? E aqui, você faz a colocação da sua mangueira. E aqui, a gente começa a conversar sobre isso. Por quê? Eu vou tirar o vacuômetro. Aqui, por exemplo, você vê que tem uma mangueira, uma conexão de um quarto, ela não é de três oitavos. E aqui eu tenho uma mangueira ZL de vácuo, alto vácuo, só que ela é de três oitavos, ó. Inclusive, com o próprio vedante da ZL, que tem um vedante específico para essa mangueira. Se você perceber bem aqui no vídeo, você vai ver que ele está até lubrificado. Aqui também está lubrificado. Por quê? Porque eu utilizo o selante Nailog, eu utilizo nas borrachinhas, para que as borrachas não ressequem e para que as borrachas também não caem. Eu coloco só um pouquinho, ó. Vai apertando ele um pouco, ó. Esse pouquinho, ó, já é o suficiente. Passa só uma lambuzada e a sua borracha não vai cair, tá? Isso aqui é direto, eu passo direto nessas roscas aqui também, tá? Até mesmo porque o selante, ele nunca seca e ele foi feito para isso também, né? Ok, mas aí você tem uma mangueira de vácuo de três oitavos e você tem uma rosca de um quarto, não dá conexão. É por isso que tem o adaptador. Um adaptador de um quarto para três oitavos. Mas, se eu ainda não comprei, se eu ainda não tenho uma mangueira de vácuo de três oitavos, eu posso utilizar uma mangueira de um quarto, um quarto, certo? Então, vem aqui e faço a conexão da minha mangueira de um quarto, para que depois eu possa comprar a minha mangueira de vácuo de três oitavos, aí. Perfeito? Perfeito. Pois bem, aí até aí, até aí tudo bem. Então, eu tenho, posso fazer o vácuo com a mangueira de um quarto e se eu usar o adaptador. Ó, ele tem uma borrachinha também. Perceba que esse adaptador, ele não tem obstrução, tá? Ele não tem esses pininhos aqui, que é o acionador de Schreider, né? Então, eu coloco o adaptador e aí eu transformo a minha válvula ZL numa válvula que vai receber, ó, vai receber uma mangueira de três oitavos. Perfeito? Até aí? Ó, legal, bacana. Então, até aqui agora a gente tem uma mangueira ZL que vai receber a própria mangueira de três oitavos. E aqui nessas mangueiras, nessas conexões, eu também coloco um pouquinho do selante K11, que é para fortalecer a lubrificação das conexões. Aí, mangueira de três oitavos, conectada na válvula ZL. E agora aqui, por exemplo, vamos citar um exemplo aqui. Conectei a minha mangueira agora lá na minha bomba de vácuo. E aqui eu conectaria o meu vacuômetro digital. Eu fiz o vácuo, tá? Eu fiz o vácuo, bateu lá a medição que eu quis. Qual foi o processo que eu fiz? Eu fechei a bomba. Eu fechei o acesso da bomba. O vacuômetro ficou medindo, buscando a estabilização. Beleza, estabilizou. Eu fecho ele. Mas eu tô trabalhando com uma máquina que tem uma carga de fluido refrigerante para sete metros e meio e a linha que eu tô instalando tem quinze metros. E eu tenho que fazer um adicional de fluido refrigerante, enquanto o sistema tá em vácuo. O que que eu faço? O que que a válvula ZL me proporciona? Esse acesso aqui, aonde tava o vacuômetro, eu agora vou conectar a minha mangueira. Aqui. Essa outra parte da mangueira eu conecto na garrafa de gás. Coloco a garrafa de gás em cima da balança. Coloco lá um exemplo, né? 150 gramas. Libero o fluido da balança. Você pode até dar aquela uma famosa esfurgada do 410 aqui, tá? E o que que você faz aqui? Você vai fazer isso aqui ó. Você vai abrir devagar e vai inserir no sistema as 150 gramas que você quer. Ou seja, esse acesso de serviço aqui, esse acesso do vacuômetro, ele não é para ser utilizado só com o vacuômetro. Ele pode ser utilizado para outras aplicações, né? E vamos um pouquinho mais além, vamos um pouquinho mais além. Vamos tirar aqui. Bora. Vou tirar com o adaptador. Vou pegar só a ZL, tá? Vou deixar fechado aqui ó, tá? E vou deixar aberto aqui. Se eu quiser fazer por aqui uma pressurização de nitrogênio, eu venho, conecto a mangueira. Isso. Coloco o nitrogênio e se eu usar um regulador de pressão, por exemplo, um regulador, tá? Um regulador da Master Cool. Onde tem, ele tem no próprio visor dele, quantos PSI, por exemplo, vou colocar 200 PSI, né? Eu coloco 200 PSI. Aqui tá fechado, eu coloco 200 PSI. Aqui eu venho e fecho. Beleza, tô com o sistema com 200 PSI. Aí eu tiro aqui a mangueira fora, pego esse manômetro que também é vendido lá pela ZL, conecto ele aqui, tá? Não precisa apertar muito, mas se você quiser apertar um pouco mais ele e consegue, ó. Aí. Entendeu? E aí eu libero aqui e ele vai me dar a pressão de aproximadamente 200 PSI. Vai ter um pouquinho de perda, porque tira a mangueira, coloca e tal. Mas você consegue analisar uma estanquidade no manômetro analógico, certo? Então, aqui fica aberto e aqui fica sempre fechado. Posso fechar aqui com esse caps, com esse tampão aqui? Pode, pode fechar, não tem problema. Bom, beleza. Aí, o que que aconteceu? Passou estanquidade, não tem vazamento. Vou fechar aqui. Vou retirar o manômetro, que eu não vou mais usar ele. E aí, retirando o manômetro, o que que eu vou fazer? Vácuo. Aí eu conecto o vácuo, conecto também mangueira de 1 quarto ou de 3 oitavos e faço o meu procedimento. Uma outra situação que também dá para fazer, quando você tá com ela, pode deixar essa fechada, pode deixar essa daqui aberta, tá? E se você quer medir a pressão de trabalho da máquina, né? Você pode, sim, utilizar de novo o manômetro, super fácil de conectar, tá? Você deixa aberto, conecta na máquina e você vai ver a pressão de trabalho, porque é um manômetro de alta, né? Você pode usar para baixa, você pode usar para alta, você pode usar para nitrogênio. Ele vai aqui, se eu não me engano, até, não tem aqui, deixa eu ver, pegar meu óculos, a gente começa a ficar velho. Ó, aqui ele tá, ó, esse aqui ele tá em 400 e 500 PSI, tá? 500 PSI aqui embaixo, beleza? Ele dá para R12, R22, 404, 134, aqui não diz a marcação do 510, mas enfim, em PSI a gente consegue trabalhar, tá? Então, o que que, qual é o intuito do vídeo? O vídeo é te mostrar que existe possibilidade de você ampliar os seus serviços e os seus trabalhos com uma simples válvula otimizadora, compacta, robusta, essa versão agora que foi construída, ela tem uma construção diferenciada das outras, já deu para perceber que esse sistema aqui de fechamento dos registros, abertura e fechamento do registro é bacana, as mangueiras aqui de um quarto de vedação, elas são mangueiras compradas no mercado normal, tradicional, são mangueiras de manifold, eu sempre carrego comigo, então aqui na verdade você consegue trabalhar, né? As pessoas têm medo, poxa, mas ela é para vácuo, vácuo é pressão negativa, não, você consegue também trabalhar com pressão positivo, não tem problema, né? Nessa estrutura que ela tem hoje, não tem problema nenhum, você consegue trabalhar de várias maneiras, é uma questão de hábito, né? E de experimentar, onde eu já experimentei e realmente funciona, você consegue pressurizar, você consegue dar carga de fluido, você consegue ver a pressão do equipamento e consegue ter acesso na mangueira de um quarto e na mangueira de três oitavos. Obrigado por assistir esse vídeo, deixa teu like, o teu like, ele ajuda a esse vídeo a ser espalhado para mais pessoas, se você não é inscrito ainda, se inscreve aí no canal, que eu estou sempre fazendo vídeo de ferramenta e de máquinas inverter por aqui, meu nome é Fabrício da Ciclos Climatização aqui do estado de Santa Catarina, obrigado por assistir esse vídeo até o final, fica com a gente aí, um abraço para você, pra você, bons dias, bons trabalhos, bom começo de ano aí, de 2022. Até mais! E aí